Fala galera, beleza? Saímos lá do lugar onde a gente estava em frente a Alda na cabana da Alda e estamos indo conhecer outro lugar olha, essa estada não é muito bacana assim, meio dificilzinha mas, olha só os lugares que a gente está passando agora olha esse mar que lindo isso aqui é um estacionamento, meu amor? é aqui a Praia do Farol aqui é a Praia do Farol a vista é linda, gente, olha olha os homens lá muito lindo coqueiro do outro lado da rua também bacana e o Frederico? lindo seguimos viagem olha esse lugar é o mirante olha 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 lugar lindo, gente que visual e o Frederico resmungando está o Drin firme firme você não pode ir aqui não aqui não, moleque deixa eu filmo mostrado aqui de trás é, eu vou tomar uma foto pegando para a cidade eu acho que vou estar na minha rede até eu vou tomar uma foto olha olha o lugar que a gente estacionou espetáculo e sol uuuuuh aproveitamos essa vista bonita para tirar fotos e vídeos para vocês e fazer um lanchinho né, meu amor? olha lá o Joel que vai para o segundo sanduco e aí e aí e aí e aí e aí e aí Depois de muita terra, muito buraco, muita poeira, chegamos aqui na Praia da Paixão, ainda em Prado, né? Vamos ficar num ponto de apoio aqui que nós conseguimos, um estacionamento, na verdade, de uma cabana também à beira-mar, aqui na Camanda, é um lugar que serve refeição, serve cerveja, serve petisco, a gente vai ficar aqui no estacionamento e vamos mostrar para vocês um pouquinho da praia aqui, que é muito bonita, na verdade, toda a região é bonita, né? Cada uma tem a sua beleza natural. Então vamos ajeitar tudo aqui para a gente poder já colocar as coisas em ordem, pernoitar e amanhã, sim, conhecer o local e mostrar para vocês, beleza? Galera, no vídeo anterior eu mostrei para vocês a geladeira, resolvemos o problema dela parcialmente, né? Ela está ligando, só que não está desligando quando chega a certa temperatura, ou seja, ela está ficando ligada direto. Esse problema aqui eu já tive no frigobar, ó, a regulagem do termostato. Então aqui, ó, para quem tem esse tipo de termostato aqui, ó, você vai tirar a caixinha aqui, né? Aqui tem a caixinha quando você regula, né? Vai tirar, soltar esse parafuso, tirar a caixinha, você vai ter acesso aqui, ó, ao termostato, tá? Está vendo esse furinho aqui, ó? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Está vendo esse furinho aqui, ó? Lá dentro tem um parafuso, tá? De fenda, então você tem que ter uma chave bem pequenininha para entrar aqui e regular. Como que regula? Se você apertar, ou seja, no sentido horário, você aumenta a sensibilidade do termostato, tá? Ou seja, ele vai desligar com mais frequência. Se você colocar no anti-horário, ele vai ficar mais tempo ligado e vai desligar com menos frequência, digamos assim, tá bom? Então, para aumentar a sensibilidade, você aperta. Para diminuir a sensibilidade, você solta. Eu estou com a chave aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Essa chazinha aqui, ó. Então eu vou regular agora e fazer o teste para ver se vai dar certo, tá? Então aqui eu já regulei, galera. O que eu fiz aqui? Dei meia volta, ó. Então o que eu fiz? Fiz isso só. Meia volta na chave, tá? Então agora a gente vai ligar ele, né? Aqui e ver se vai realmente funcionar. Vamos ligar aqui. Vamos ver se ligou. Ligou, ó. Agora vamos aguardar para ver se vai funcionar ou não. Já volto para contar para vocês. E não é que deu certo, galera. A geladeira está desligando, ligando no tempo, acredito eu, que no tempo certo, né? Porque eu já fiz testes, vários testes aqui. Ela está gelando certinho. Mais um detalhe para mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui. O que eu fiz aqui, galera? Como eu estava tentando regular para ficar num tempo certo, né? Digamos assim. O que eu fiz aqui? Deixa eu tirar essa tampinha aqui, esse botão. Ó. Eu fiz um furo aqui na capinha, ó. Está vendo esse furo aqui? Calculei certinho. Coloquei a furadeira aqui. E se eu colocar aquela chavinha de fenda que eu regulei, eu consigo regular o termostato sem tirar essa capa aqui, tá? Por que que eu fiz isso? O que acontece? O correto seria eu fazer a regulagem do termostato numa bancada, regulando a temperatura, medindo a temperatura, para ligar e desligar no tempo certo, tá? Só que para a gente aqui na estrada não seria possível isso. Eu simplesmente fiz aquele furo para quê? Eu fui... Aquela meia volta que eu dei, depois eu mexi para mais, depois voltei um pouquinho. Por quê? Para achar o tempo certo para a geladeira desligar. Então, se eu não tivesse aquele furo lá, eu teria que ficar com aquela capa fora desmontada. Então, eu já tirei, fiz o furo. Se eu tiver algum problema, achar que está gelando muito ou gelando pouco, vou lá, coloco a chave de fenda e dou uma regulada, tá? O que que acontecia com essa geladeira? No mínimo, antes de dar esse problema, no mínimo, ela já gelava muito. Ela chegava a congelar algumas coisas que ficavam na parte de baixo, né? No congelador. Agora parou de congelar. Então, eu acredito que o mínimo dela antes estava desregulado. Eu deveria ter mexido antes no termostato. Então, se você tem uma geladeira que está, de repente, congelando tudo embaixo, está no mínimo e está congelando tudo embaixo, pode ser que essa seja uma solução. Beleza? Vamos lá agora terminar a bagunça aqui para poder curtir um pouquinho. Fala, galera! Bom dia! Hoje a gente acordou cedo para dar uma andada. Olha, esse mar. Lá do outro lado, está o Joel com o Frederico. Ele vai tentar que o Frederico atravesse o riozinho. Ele já atravessou várias vezes, mas... Vem, mamãe, vem! 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 Vem, mamãe, vem! Corre! Vem! Vem, mamãe! Vem, mamãe! Vem, mamãe! Vem, mamãe! Vem, mamãe! Cole, cole, cole! Parabéns, Frederico! Bora caminhar! Está se sentindo solto aqui na praia. Sem guia, sem nada. Né, filho? Corre, papai! Corre! Corre, Frederico! Olha, gente, que maravilha! A maré está bem baixa hoje. As pedras estão todas aparecendo lá. E eu acho que ainda está baixando a maré. Porque o rio está... indo para o mar. Então, eu acredito que esteja baixando. A gente tem que caminhar agora, cedo. E voltar antes de começar a subir a maré. Porque, senão, a gente não consegue voltar. Bora lá acompanhar a gente? Vem... Porque... E vai... Porque... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Lá vai o Joel atrás do Frederico Encontrou um amiguinho no caminho E não ouve A gente tem que tá correndo atrás Tá lá ó Chama que chama Frederico nada Gente O Joel tá lá ainda O Frederico não conseguiu pegar Tá correndo atrás do Frederico Direto E eu vou mostrar um pouquinho Aqui pra vocês Tem uma escadinha aqui Que eu não sei pra onde vai Vou subir aqui Vou mostrar pra vocês Vou segurar aqui nesse trem Não sei onde vai dar não Isso aqui Deve ser alguma trilha É ó Deve fazer trilha aqui Ó Ai Eu tô com um pouquinho de medo Que eu tenho medo de altura Gente Olha Subi só pra mostrar pra vocês Consegui Consegui descer gente É Me superei Me surpreendi comigo Porque Nem é tão alta Mas como eu tinha aquele problema de visão É Eu tenho um pouquinho de De insegurança Em relação a A altura Mas foi de boa Ó Vou mostrar com vocês de novo Acho que lá Eu acho que é o O Joel voltando Não consigo ver muito bem Mas eu acho que é Hoje tá nublado Solzinho tá meio tímido Mas Tá gostoso É o Joel mesmo Gente ó E o Frederico Olha Olha a cara Tá com a língua Que é uma gravata Né meu amor Ele tá acabado E eu também Cachorrinha no cio Encontrou a cachorrinha Ah por isso Tava no cio A cachorrinha tava no cio Ele foi atrás Não adiantou eu chamar Tive que correr Mais de 500 metros Você Mais de 500 metros Mais de 500 metros Pior que é perigoso Ele entrar Vai atrás da cachorrinha A cachorrinha tá no cio Eles vão atrás Não tem jeito Aí é perigoso Entrar no mato Já viu né Vai embora Né o Tranqueira Joel tá tentando descobrir O que é isso Que a gente achou Na praia Parece uma borracha Né meu amor Olha Um silicone Sei lá Gente ele achou Tesouro Verdido Dos piratas E cadê o Frederico Cadê o Frederico Tá aqui Frederico Vem mamãe Frederico Estranho né Deixa eu ver Borracha Tipo silicone Negócio assim né É camadas isso daí Várias camadas Várias camadas É Ó o curioso gente Curiosidade matou o gato Cuidado Aqui galera ó Uma pequena bica d'água aqui ó Quase uma cachoeira Não é uma cachoeira Bica d'água ó Sai das falésias Passa aqui ó E vai no mar ó Não dá pra acessar ali Porque Tem um mato né Tá barreira aqui ó Então não dá pra acessar E ali o Frederico Vem Frederico Vem Frederico Mostra que você consegue Atravessar aqui Vem 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 Nenê Vem Não quer vir Vem 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 Frederico Vem Aqui ó Atravessa Ele atravessa Vem Uhul, conseguiu! Galera, seguinte, eu fiquei muito curioso em relação àquele fardo de borracha, né? Que a gente encontrou lá na praia e foi no Google pesquisar. O que acontece? Segundo o pesquisador Carlos Teixeira, isso daqui eu encontrei no Google, tem várias matérias, várias reportagens falando mais ou menos a mesma coisa. De acordo com o pesquisador, os fardos estavam dentro de um navio alemão SS Rio Grande, que foi afundado pela flota americana em 1944, no final da Segunda Guerra Mundial. O navio está a quase 6 mil metros de profundidade. Era um navio de carga nazista alemão, a ideia dele era ficar transportando cargas entre um lado atlântico e o outro. Além dessas caixas de borrachas, ele carregava cargas de metais com cobalto estranho, enfim. O que é aquilo lá? Borracha. Na verdade, latex, né? Então, para compactar, para ocupar menos espaço, eles colocavam várias folhas, iam dobrando e dobrando, acho que prensava, né? A matéria-prima é prensava, colocava no navio para levar para o destino. O que acontece? Afundou, ficou a 6 mil metros, está lá até agora o navio, né? O que acontece? Olha, essas paredes do navio, acho que vai apodrecer, de vez em quando solta um, vai para o... sobe, né? E a maré vai trazendo para o litoral. E foram vários, em vários estados, não é só na Bahia que apareceu, depois apareceu aqui na praia também outro. Daí que o pessoal me comentou comigo, parece que é um navio nazista, fui pesquisar e isso mesmo. Então, matando a minha curiosidade e de quem ficou curioso também, está aí. Pesquisa no Google lá, vocês vão achar mais informações a respeito. Beleza? Valeu! Gente, a vida acumulada, eu mastigando aqui, a gente está petiscando. Aí, ó. Meu amor. B1, B2. Nossas bandeirinhas ali, secando. Frederico. A roupa do Frederico, roupa de cama. Cadê o Frederico, meu amor? Cadê o Frederico? Frederico tomando o sol. A praia lá. E a gente aqui. Só de boa, domingão. Estamos de folga hoje, não abrimos a lojinha. E é isso, né, meu amor? Não sei, tem que estar... É isso. Não, fala mais. Então, a gente está curtindo hoje, esse domingo. A folga. A folga. O sol, gente, olha. Gostoso demais. É isso. É isso. Por enquanto, olha o do almoço, gente. Olha. Arrozinho com legumes. Feijão verde. Chuchu com machixe. E uma carninha. Está gostoso, meu amor? Está muito bom. Olha só, gente. O lugar também ajuda, né? E lá, ó. Vimos o B2 cozinhando pela primeira vez. Ah, é, o B2 está cozinhando, gente. Vai lá, moça. Hoje é folga do B1. E aí, B1? Hoje é só folga? Hoje é domingo. Hoje é domingo. Hoje é... Olha lá, ó. Eu sei que eu vou. Eu sei que o cozinho. Então, olha lá, gente, ó. A praia. E nós? E nós? Vamos, sim. Você está filmando, Léo? Depois você arruma, meu amor. Galera, estamos saindo aqui da Praia da Paixão. Barraca ou Cabana da Camanda. É um lugar que nós ficamos um período aqui, ó. Nós estamos indo para Comuru-Xatiba. Duas ruas e uma pouca. Bora lá. Não, 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 não.